Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como que eu faço pra rechear um bolo de maneira profissional. Eu espero que vocês gostem, vocês vão aprender como deixar o bolo retinho nas laterais, ele não fica torto e é muito mais fácil de vocês trabalhar. Também é uma oportunidade pra quem assistiu Fazendo a Massa, de ver como que é a massa por dentro, porque nesse vídeo eu mostro como que ficou por dentro o bolo aberto. Eu espero que vocês gostem e pra ver esse tutorial é só continuar assistindo. Bom, pra cortar de maneira correta, eu tô usando essa faca aqui, faca de pão. Você vai segurar aqui no bolo no meio e vem com a faca assim ó, de maneira reta, até mais ou menos a metade. Tira a faca, roda o bolo e você vai seguir a mesma linha que você tava até a metade de novo. Até você ter cortado o bolo inteiro. Ó, aqui eu já cheguei na parte que eu tinha começado. Então, pra soltar o meio, eu vou passar a faca até sair desse lado de cá. Aqui eu já tenho a minha primeira fatia, ó, minha primeira camada, ela tá toda por igual. Aqui é só vocês colocarem agora na forma. Ajeita aqui as laterais pro plástico subir. E aqui você vai então umedecer. Como eu tô usando uma massa de... uma massa chifon, que é como se fosse uma massa com de ló, então eu posso umedecer bastante que não tem problema, ele vai ficar mais gostoso. Aqui eu tô usando uma calda de abacaxi, feita com o suco do abacaxi, leite e um pouquinho de leite condensado. Vocês podem molhar bastante o bolo. E as clientes adoram o bolo mais molhadinho. Essa massa aqui, ela é como se fosse aquelas massas tipo nuvem. Uma massa bem fofa e leve, derrete na boca. Já tem aí no canal a receita dessa massa. Para o recheio, eu vou utilizar um beijinho de couro. Eu fico... Eu fiz ele normal, no ponto de brigadeiro, mas eu coloquei creme de leite no final, e aí ele fica mais cremoso. Para essa massa chifon, é melhor que o recheio seja mais cremoso, para não ficar um contraste, um recheio muito pesado com uma massa muito leve. Então é melhor que ele se harmonize, você colocando um pouquinho de creme de leite. Você espalha por todo o seu bolo, deixando ele nivelado, retinho. Nesse bolo que eu estou fazendo, eu vou colocar abacaxi. Então agora eu já posso colocar os abacaxis natural, colocado em pedaços, e eu vou colocar bastante. Agora vocês vão repetir o mesmo processo, com mais uma camada. Como vocês podem ver, essa é uma massa muito molinha, ela não quebra. Tá vendo? Você consegue mexer nela e ela não quebra. E super fofa. Ó, como vocês podem ver, ela é muito, muito fofa. Tá vendo? Ela é maravilhosa, vocês vão adorar. Quando vocês colocarem as camadas, vocês apertam assim, ó. Se for um bolo de massa chifon ou condilor, não precisa apertar tanto, pra você não danificar o bolo. Mas se for uma massa manteigada, pra receber pasta americana, então vocês pressionam mais, com mais força e ao mesmo tempo delicadeza. Se vocês forem rechear um bolo de massa chifon ou condilor, não precisa apertar o bolo de massa chifon ou condilor. Então o recheio não pode ser assim tão cremoso, ele tem que ser mais durinho, tá? Não esqueçam. Tchau. 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 Aqui na última camada, eu dou uns furinhos com a faca. Pra ficar melhor da calda penetrar no bolo. Eu sempre uso essa técnica de rechear os meus bolos na forma, porque dessa forma não fica as laterais do bolo torto, ele não fica desnivelado. Então é muito mais fácil fazer dessa maneira. E por último, a calda. Tchau. 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 Tchau.